O enunciado é uma tautologia quando não puder ser falso, ou seja, tautologia é quando sempre é verdadeiro, tá? Tautologia é quando sempre é verdadeiro, ok? Aí ele pede para assinar a alternativa com o teu enunciado que é uma tautologia, ele quer aquela alternativa que é uma tautologia, eu ia dizer, meu Deus, como é que eu vou fazer? Galera, aí tem um bizuzão do método MPP, bizu do método MPP, que eu e Marcão desenvolvemos, tá? Para vocês. Qual é o bizu, galera? Sempre, você vai focar nisso aqui, frase e negação da frase, show de bola, frase e negação da frase, ok? Frase e negação da frase. Aí são duas situações para isso, olha que maneiro. Ou vai ter o ou, ou vai ter o e, tá legal? Quando eu digo frase, na real é proposição, tá? Sempre, esse tipo de questão, ou vai ter o ou, vai ter o e, tá legal? Se tiver o ou, galera, fica ligado, que se tiver o ou, vai ser tautologia, ok? Se tiver o ou, vai ser tautologia. E se tiver o e, vai ser contradição. Foi bola? Então, é isso que a gente vai buscar, ao invés de montar a tabela de verdade. Pega esse bizuzaço aí do método MPP para você não errar. Renato, o que é bizu? É uma dica muito legal, tem até explicação disso, depois eu falo qual é a explicação do termo bizu, né? Coisa histórica, muito maneiro. Então, vamos lá. Ó, sempre, você vai focar, quando a questão te der assim, as frases, né? E perguntar qual que é a tautologia ou qual que é a contradição, você vai focar nisso aqui, ó. Presta atenção. Vou botar até aqui para você ficar ligado. Você vai focar frase, negação da frase. Tá legal? Frase, negação da frase. Ok, você vai focar na frase, na negação da frase. Se tiver o ou, galera, vai ser tautologia. Se tiver o e, vai ser contradição. Isso daqui pode ser o contrário também, tá? Deixa eu botar aqui vice-versa. Poderia estar negação da frase e a frase. Tudo bem? Tanto faz. Então, vamos lá. A gente tem que focar. A gente quer tautologia? Se a gente quer tautologia, a gente tem que focar na que vai ter a frase ou a negação da frase. Vamos ver aqui a letra A. A letra A falou, está chovendo. Isso daqui é a frase. E depois ele falou, não está chovendo, né? Isso daqui é a negação da frase. Opa, veio nesse esquema, né? Agora, tem que ter o ou ali. Quem é que está aqui, gente? É o e. Isso daqui é a tautologia? Não. Isso daqui é uma contradição. Deixa eu ir embora. Isso é uma contradição. Não é a tautologia. Está chovendo, não dá para saber nada. Se está chovendo, então não está chovendo. Com C, então, vai rolar. Está chovendo. Olha a letra D. Está chovendo. Isso daí é a frase, né? Isso daí é a frase. Não está chovendo. Isso daí é a negação da frase. Tem que ser a mesma frase, tá? Da frase, né? Opa, apareceu o ou. Opa, qual que é a tautologia? Letra D. Essa daqui é a tautologia. Por que essa é a tautologia, gente? Porque ela passou para a gente a frase. Vou botar aqui. Ela passou para a gente a frase. Ou a negação da frase. Então, gabarito letra D. Tchau, tchau.